Paulo Minerato, pra que possamos ir para o primeiro bloco do ranking dos signos, faça você a sua pergunta. Bom, eu... Então, o André, eu contei uma história... Não, eu contei uma história no começo do programa sobre um cantor que é o Israel Nuvais, que ele falou assim que era muito difícil ser fiel no caso dele, que era uma coisa que ele tentava muito... Que é casado. Ele é casado há três anos, mas ele falou que tem essa dificuldade. Enfim, mas que ele era, né? Mas que era até uma prova de amor e tal. Qual o signo dele? O aniversário dele é 28 do 4. Ele é ariano? É ariano. 28 do 4 de 90, eu acho que ele nasceu. A gente podia tirar, acho que uma carta, pra poder entender um pouco mais sobre essa questão do... Ser fiel ou não, não sei. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre isso. Ele falou que é difícil ser fiel. É. Ele falou isso? 28 do 4. 28 do 4. Não, ele já é taurino. Taurino? Ele já é taurino. Porque a Ares termina no dia 21, 22. Verdade, verdade. Bom, touro, gente, é um signo regido por Vênus. Vamos começar por aí. Ah. Vênus é o planeta que fala da sedução. É o planeta que fala do namoro. Tá. Da energia de você encontrar alguém. Uhum. Tanto que rege touro e libra. Sim. Os dois mais namoradores do Zodiac. A frase foi, luta para ser fiel. Ele lutava para ser fiel contra ele mesmo. Claro que a gente precisaria olhar o mapa dele inteiro, pra entender todas as configurações. Porque aí, dependendo de onde ele tem o ascendente, a lua, ou outros aspectos, podem dar uma configuração mais exata pra gente poder entender. Tá. Mas realmente, pelo baralho cigano, a carta que a gente tirou aqui, ó. A foice. Isso é algo que ele corta da vida dele. Então é algo que existe dentro dele como uma vontade, um hábito, que não é saudável, óbvio. Traição nunca é saudável. É. Não é, Ana? É verdade. Por que você tá rindo, Ana? É, eu só tô com o corte. Por que você tá rindo, Ana? Vamos lá. Não, ué. Vamos explorar o tema. O que você tá pensando, é? Já saquei. A Ana, quando foi nervosa, rapaz, já ri. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, viu, Ana Paula? Porque ele pega tudo. Então foi uma risada. Mas olha só, a foice pro Israel diz o seguinte, que bom que ele tá fazendo essas mudanças dentro dele. Ou pelo menos demonstrando que... Demonstrando que tá querendo fazer essas mudanças. Que quer colocar as coisas em ordem. E ele precisa fazer essas mudanças, porque senão pode atrapalhar a vida dele. No futuro, inclusive. Boa. Se a pessoa tiver esse tipo de dúvida, não é melhor ela escolher um caminho pra ficar só mesmo e acabou? Ou... Olha a pergunta que eu vou fazer. Vamos lá. Capciosíssima, André Maturani. E hoje o Robson tá misterioso. Ele falou que eu estou, mas ele está. Você... Olha que coisa curiosa. Você... Vamos tratar a coisa como 2 mais 2 igual a 4. Você é um cara que não consegue. Você namora a Maria, mas não tem jeito. Você é um pulador. É melhor ficar sozinho do que ficar com a Maria? Ou tem gente que precisa viver a situação desta forma? Estando com alguém, praticando proibido, de alguma maneira aquilo mexe com ela? Pra manter a sanidade. Não, eu acho que aí a pessoa não mantém a sanidade. Não mantém a sanidade. Não. É completamente insano. Não mantém a sanidade nem dela nem do outro. Não, tá bom. Imagina, enlouquece. Não, eu acho que tem coisas que a gente precisa observar. Do ponto de vista psicológico, é óbvio que... Só porque é muito mais simples ficar sozinho e, enfim... E namorar quantas pessoas quiser. Mas do ponto de vista psicológico, tem muita gente que não consegue fundir amor com sexo. Tem muita gente que acha que amor fica num lugar, sexo fica em outro. E não é? Não. O bom do encontro é quando as duas coisas se encontram. Ah, tá, entendi. Mas eu, por exemplo, já ouvi várias vezes no consultório. Não, eu amo minha esposa, mas eu tenho muita vontade de transar com outras mulheres. Ou contra os homens. Então, tem essa questão do ponto de vista psicológico. Tem a questão também, muitas vezes, da necessidade de dominar o maior número de pessoas e seduzir. Pessoas sedutoras, elas têm prazer na conquista, no estar com o outro, mas não de criar vínculo. Entendi. Então, do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista espiritual, isso não é saudável também. Então, espiritualmente, você cria laços com pessoas, você cria propósitos, né? Você cria compromissos. Quando você quebra esse compromisso, você cria uma energia que não é tão favorável pra você. Por isso que muita gente que trai, fica pra lá e pra cá, começa a ter problema de dinheiro, começa a ter problema de saúde, a vida desaba. Porque espiritualmente, isso vai pegando outras áreas da sua vida. O ideal é que quem tenha esse hábito ruim, procure uma autotransformação. Porque aí você também precisa ter responsabilidade afetiva. Se eu não dou conta de me transformar e de me modificar, então eu vou ser muito consciente de não entrar em nenhuma relação e viver a vida como eu quero, como eu acho que tem que ser. Esse André Montovani é bom, hein? Ana Paula Minerata. Eu acho legal que ele consegue mesmo responder essas coisas do ponto de vista psicológico, porque você é psicólogo mesmo. Psicologia, eu tô me formando agora, daqui dois meses. Mas é porque eu quis fazer a faculdade, mas eu já atuo com a psicologia tem quase dez anos. Uau! É bem legal. Não, é também entendido disso, né? Não é só dar... Trazer o comportamento humano. Na astrologia, né?